Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você da minha vida Era só uma brincadeira, era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Em você Eu me sinto acorrentado 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 em você